Dizem que a brisa é que traz uma brasa ao topo Sempre à espera do soco Pronta pra poder brotar É Spitfire, então cospe fogo sim ao meu chegado Sabe por que agora eu vou fazer o verso mais elaborado É que eu faço frio, então bota fogo nessa porra né Não palhaça que é lugar pra MC Mas foi tiozão, você chegou não conseguiu fazer o verso na elaboração Sazima é fundo do poço Né Spitfire, é de bônus, é bônus pra cima e ganha é muito osso Ele tinha falado de remota, segura que aqui não é pole Remoto, ô seu otário, mas de rima hoje cê tá sem controle É de isso, isso é na bala, controle do videogame E hoje eu nem entendo o que você fala Passa tempo sim, irmão, por que da sua cara eu tive dó Eu passei meu tempo treinando Por que eu vou fazer vale a pena meu suor Continua, enquanto você tá com medo de fazer ela na academia Minha correria de rua Já que a academia é o seu otário Não tira onda Minhas rimas aqui é mais peso do que o supino do Léo Estronda Mano, não desmereço nenhum negro, irmão, mas tem o conceito E se você me chamar de branco, não vão falar que é preconceito Pensa um pouco e tenha respeito E você vai ver que eu vim fazer e eu faço isso direito Você sabe que eu não avacalho Eu não trampo você também não Rimando cê não dá trabalho Ué, otário E o que isso é rima, cê não tem vocabulário É isso né, é infeliz Se for funk, cê MC Pedrinho Eu sou o funk de raiz Aprende tio, que eu sou bom Cê MC Pedrinho Rimando eu que tenho dom, dom Tôxa Irmão, não tem caderno É dom, abra a porta de dom Cê vai pro inferno Não tem esconderijo não, putão Eu não minto Acho que somente Que tá pensa perdida Dentro de um labirinto Sabe por quê? Pô, vou te explicar Fazer um freestyle pro lado Porque agora eu vou te matar Eu mando bem Pode crer Agradeço o elogio Mas é ruim Não posso falar o mesmo de você Porque você sabe que ela é bem elaborada Tito Se viu que você falha o meu modo Tito, bota no inverso Porque eu tô te espancando Ah, o seu trono Tá ligado, irmão Eu abro o seu trono Já deu o seu tempo Chama Leozinho de Cronos Tá ligado, trupa É isso Mano, cê apanhou pra mim Isso foi o serviço Mano, se liga a alegria Amanhã é dia dos finados Foi a primeira vítima do dia Vou ficar internado Em demência Vou pra clínica de reabilitação Arrepia minha dependência Fica independência Na meu verso é independente Eu vou ser independente, parceiro Você é prego Na moral, já falei, parceiro Que é o seu ego Cê não tomou que fortaleça o movimento Na moral, contraditória Que cê não deu bom exemplo Amor, eu não tô bem Só tá só no mal Que não sei exemplo de ninguém Amor, cara E moleque, cê é puxão Se você quer ser exemplo Hoje eu te deixo no chão Faço um leu Faço um leu Acenda a vela Faz o seu sozinho Pode crer Se esquece da favela Na moral, na moral Parceiro Você é só mais um Que manda veste Pode crer Veste comum Não é Eu não inciso da favela, não Como é que você vem falar isso Você é uma vacilão Cê quer ficar esperando Que a boca cê não for Espera não Que cê não sabe O dia de amanhã Eu não sou fã Na moral, eu sou chacota Pode crer Só fã de MC bom E não sou fã de bosta Na moral, parceiro Fã de creio Chega em gatilho E pra mandar rima O título aqui é fã Eu entendi Ele não tem bom Não é fã de MC bosta Por isso não curte O próprio sol Dia das crianças Se fuder Dia dos finados Chega e hoje Cê vai morrer Você tem que ver Que agora eu vou falar uma fita pra você Eu vim quase sozinho, irmão Eu te ensino Eles votam Eu faço minha parte Eu apenas rimo O que é você? Aê, irmão Cê mandou para cima clichê Falou de pendelho Não, é cabelo Argumento O que cê tem de cabelo Tem de talento O que cê tem de cabelo Tranquilidade, fruto Aê, aê Cê tá muito mais tempo Que eu na humildade Que que adianta Ter o dobro de tempo E metade da minha qualidade Aê, aê Eu tô no primeiro Mano, mas que eu na fita pra você Eu cheguei aqui Cê é piada Que cê chegou eu sei Mas eu sei que cê chegou Para fazer nada Aê, irmão É empapar Não é meu amigo Não fala de pai Porque você não é páreo Pra batalhar comigo Aê, irmão É finalidade Cê pode subir Disso eu já sei Cê fica com a fama Eu que te ensinei Aê Aê, irmão Não vem falar que o aluno supera o professor Porque isso tem que encher, irmão Eu tô em alta Aluno não supera o professor O que bota, cê tem pauta Uou Cê escalou assim Não desmereça Só que hoje eu te mato Eu vou escalar sua cabeça Tá ligado, né, seu trouxa Porque eu faço uma rima E nessa parra Você sai com a cara roxa Aê, cê é horrível Quer falar de escalar Escala um monte de Everest Que se acha o meu nível Aê Cê é incrível Cê é demente Não depende de ninguém Não vai ser independente Aê, na moral Eu sou o prego Cê é só um monte de Everest Não encontro seu nível Sim, sou o ego Cê é demente Agora eu faço o rap Eu quero que eu me surprego Cê sim, eu quis ser em triunfo E isso me desanima Cê é de um caralho Isso se chama autoestima A autoestima eu uso pra acabar Com esse retal Só pra quem conhece o FH Vai ver que eu passo na batida Como é que é perder para mim Pela quarta vez em seguida E cê vai ver que agiu seu nível Tá precário Não é quatro É duas Aí, me é rara Cê cala a boca Eu ganhei cinco vezes em seguida Nem por isso tô jogando Em nossa cara Ele ganhou várias seguidas No começo Mas olha que cuzão Eu que ganho as autoais Me fala Isso eu mostrei evolução Eu acho que sim Cala a boca Mas não pode crer Eu já tinha ganhado no terceiro Eu venho de novo Na moral eu vim Cê tá ligado nessa forra Que eu vim casar assim Cê não mostrou evolução não Pra mim cê é um prego Você não mostrou evolução Cê só me mostrou o excesso de ego De novo Prima de ego Pê na mão Irmão Cê tá ver que hoje Cê sente agor Tá todo feliz Porque você falha Amanhã é dia das crianças Cê ganhou a derrota Na tua casa Agora eu diz burro Não fala do meu cabelo Eu sou infeliz A semelhança entre meu cabelo É que no rap eu tenho raiz Aê Você não pega Vai vendo que nessa porra Hoje você desapega Você nunca me viu Não é cuzão Há duas semanas atrás Filho que fui campeão A quantidade Mas vai ganhar o som Da hora não faz arte Mas você é lixo irmão No som só eu que faço parte Sabe Porque no caminho Você só é bom no freestyle E não sou eu que carrego sozinho Mas aê Eu vou levando o moleque Fazendo arte Ele me paga dinheiro Para no som eu escrever A sua parte Olha a diferença aqui Do Yuri e do Leozinho Ele segue o One Direction Eu sigo um só caminho Aê Agora você tá sozinho Você viu que agora Eu te bati nesse caminho Não é que a gente Tava trocando ideia Nesse instante Só pra você ver O quanto é importante Aê Eu sou zoando Moleque Sempre está ali Agora vou inovando Só pra deixar claro É amarelo Se fuder É amarelo Mas não amarelo Pra você É diferente Você falha É cartão vermelho Porque eu te expulso Da batalha Aê Não sei Namorou Sem revolta Você deixa pra depois Eu bato no bate e volta Ela não improvisa Namorou Uma fruta A única coisa Ela improvisa É o seu senso De desculpa Não é Direita Agora eu ataco Não é desculpa Do mundo É você falar Que você é fraco Desculpa nada Vai se fuder Eu te mato Em penadinha Depois não vou Me arrepender Aê Otário Aprende a fazer Você viu agora Que eu ganhei Você não ganhou Porque aqui Você não entende No frio Você não é índio Mas é currimento Agora é lindo Você pega a chave Na pegada Aqui é catástro Porque se sabe Você não entende Da levada Vai de índio Jão Até porque os índios Moram na roca E você perde Qualquer ocasião Aê Tá ligado Jão É naipo índio Várias tribos Sua rima Tá em extinção É horizonte Cê vê que esse mando Manda mal É horizonte Belo horizonte Vou lá E venço Nacional Você tentou fazer Mas hoje Vê se manda mal É tic-tac Eu faço fim Tic-tac Do relógio É relógio E já deu Seu tempo aqui Aê Que sereia é assim Que é fazer piadinha Mas eu que faço fim É claro que eu faço fim Que é fazer piadinha Palhaço Mas com chica Que é roda de MC Ele tá com uma blusa verde Não se não é esperto É verde Seu talento Não dá pra ver de perto Sabe Fazendo freestyle Vem de boa Que eu vou encaixando Cê acha que é brincadeira Que você não pertence Manda joelera Então hoje O rap de verdade Vence Vai vendo que eu mostro Que seu espírito é o papo E agora eu vou chegando Na sessão Eu te mato na batalha E você vai lá direto Com o caixão Falou de opaco Se liga Se apanha Tô pacote na clara E é claro Que cê não ganha O rap de verdade O rap de verdade O rap de verdade O rap de verdade Você é o que agora? Você é o Leonardo DiCaprio? Vai repassar No Dino de filme Vai vendo Quando eu chego E te demonstro De não toco nesse ringue A rap de verdade Você não faz parte Sabe por que? Eu sou o Leonardo Da Vinci Porque ribado Eu faço arte Contraditório é você Agora nessa vida Eu vou te explicar Aqui na R.A.P Se é que é contraditório Eu vou te dizendo Falou que ia me ganhar E eu que tô te batendo Não, é diferente Eu não sou contraditório, João Porque eu sempre achei Você foi no campo O pente O pido O pido O pido Se explicam Esse ringue Não dispara Eu sou uma A tecnologia Depois você falou Da noite Para Pelo amor de Deus Olha aí, menino Você vai ver Agora que eu vivo Com os meus Falou da mãe Que não Tá armado, moleque Agora eu vou te explicar Porque vocês não sabem E quase é rap Aí vão ser Seguera A equipada de baixo Mas treme de menina Na frente dela O que foi, meu camarada O ódio Que cê tá falhando Aqui na nevada Eu tô aminhando Para aqui na nevada Vai estar lá Lindo, atacendo E morre na tebrada Não é 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 Só que o corpo é meu Se tá ligado Tio ao seu demente O corpo é meu Eu largo a orelha E também a mente Aí, decorou seu cução Você é mau vacilão O corpo é seu De mata Também vai ser meu Dentro do caixão Mano, você tá de pé junto Eu vou pro caixão Beleza, mas eu tirando junto Cê tá ligado Que cê também vai morrer E nessa porra Agora eu vou pagar pra ver Para, irmão Eu também vou morrer por isso Que eu tô rindo Eu morro Todo mundo morre E tem que ter um destino Tão destino Você faria Por isso que você se fuda O meu destino É te vencer nessa patralha Irmão Primeiramente Ser MC Cê faz o que se quiser É claro Aqui é livre E o estilo é free É free Aqui eu mando bem Mas o choro também vai ser livre E hoje cê vai morrer também Claro, claro O free é livre É sim Mas o choro vai ser livre Pra você E não pra mim Cê entendeu, mano? Essa é a real diferença Seu rap não acredita em nada Porque o meu rap Que é a crença É isso mesmo, irmão Eu faço o free Porém o choro de alegria Matei mais um MC Aê Cê mandou mal Eu vou chorar de alegria Porque hoje eu fico a final Calma, calma Mano Cê não teve certeza Como é que chora a alegria Se cê converte a tristeza Aê Agora você vê Quem é que rimar mais MC Facção Central MC High card Não tem essa não, irmão Na batida Na derrota Na vitória A cabeça sempre vai estar erguida Que rimar mais um MC Que rimar mais uma besteira Do danado E montou na trase É o avarenga Agradeço o Bob Já passei da primeira fase Eu não passei pro nacional Seu ideia não é viva E você que foi todas E pegou na primeira fase Da seletiva Cê vai ver que eu vivo com os meus Mas cê sabe que o menino é bom e manda bem Não vou, eu tenho fé Eu tento ano que vem Ai, moleque Quem, que é você Você chegou e falou de água Mó rima fechê A água tá de brincadeira Eu te bato o sentimento Você chora Você enche o cantareira Eu falo de líder Só que sua rima nem interna Te viro de toda a cabeça E daqui cê vira lanterna Aê, cuzão Cê é quem deu a referência Cê vem rimar comigo Quem se perde nessa crença É lanterna, irmão Eu faço jus Eu dou um salve pros mano Que tá na escuridão E eu que trago luz Aê Moleque O verso é diferente Você vai ver que essa pegada Já fica a frente Eu traz luz E eu chego pra explicar Que fudeu com minha punchline E eu vim para te apagar Aê, cuzão Agora ele vai decidir Cê vem rimar comigo Cê é trapele, MC É luz Não é não, meu filho A luz que ele conhece É a estação E hoje eu te toco no trilho Você sabe que na frente Você perdeu pro leãozinho Traca não Sabe por que cê é fraco E sem calor É que eu te matei E foi muito mais rápido Do que metrô Aê, irmão Aqui cê é fraco vacilão E hoje infelizmente Cê dorme na estação Aê É metrô, tudo bem camarada Moleque Deixa eu chegar aqui na levada Se liga o papo reto Fala de metrô Melhor se te vejo Quando se é centímetro Ou se é metro Aê Eu sou o vento pro metro Na moral que loucura Mas seu eco nunca Que chega na minha altura Aê, cuzão Será que cê é fracão Cê vem rimar comigo Falha na missão Eu sou suado Desses caras Que é mó cruzão Não chego na sua altura Seu livro é baixo Eu não quero ir pro chão Ooooooo Não fala que está sem Se tá chapado Você não está sem Ooooooo Deixa eu mostrar pros moleques Como fazer uns raps chiques Entre clacks e cliques Bumbos, claps e kicks Aperto o rec Que eu quero gravar minhas tricks Mas ao final das tracks É necessário fazer a mix Pelos samples e skits Breaks e grafites Não pelos convites Bips e carrões nos videoclipes Há que eles sejam O que eles sejam